Música Encerrou hoje a eleição para a escolha dos três nomes que vão concorrer ao cargo de procurador-chefe do Ministério Público do Estado. A lista tríplice será encaminhada ao governador que é quem decide sobre o novo procurador-geral de justiça. A eleição foi até as quatro da tarde desta segunda. Todos os 172 promotores e procuradores de justiça do Estado votaram em três nomes. Os três colegas mais votados, eu como procurador-geral e presidente da Comissão Eleitoral, encaminharei amanhã ao excelente senhor governador do Estado, que terá aí 15 dias, até 15 dias, para escolher, dentre os três nomes, qual aquele que chefiará a instituição pelo próximo BN. Candidataram-se a vaga os promotores Paulo Stelio, Reinaldo Nery e Leda Mara, além do procurador José Roque. Portanto, somos colegas, não temos uma disputa de vida ou morte. Aqui é uma questão de, todos nós temos um projeto de construir uma grande instituição. Nós precisamos dotar os colegas de melhor estrutura para que ele consiga, em prol da sociedade, prestar cada vez mais um serviço de qualidade. Eu pretendo, como mulher, evidentemente, que olhar esse trabalho que o Ministério Público tem, que a sociedade espera de nós. A sociedade evolui numa rapidez muito significativa e o Ministério Público tem que acompanhar isso. Qualquer um de nós que vier a ser o procurador-geral, eu tenho absoluta certeza que fará um bom trabalho, em prol do Ministério Público e da sociedade amazonense. O novo procurador-geral de Justiça terá em mãos um orçamento de mais de 200 milhões de reais. É maior do que o de muita prefeitura. Ele também tem a responsabilidade de continuar a combater crimes na esfera pública, como de corrupção e lavagem de dinheiro. Na gestão de Fábio Monteiro, que deixa o cargo no dia 15 de outubro, mais de 100 denúncias foram ajuizadas na Justiça contra agentes públicos. Muitas resultaram na prisão de prefeitos e até secretários de Estado. Não é uma tarefa fácil, é extremamente espinhosa. O procurador-geral administra um orçamento de mais de 230 milhões de reais. Então, é maior do que os municípios do interior do Estado. Então, é uma instituição grande, é uma instituição com grande responsabilidade. Agora, a decisão do novo procurador-geral de Justiça está nas mãos do governador. Desde 2011, o escolhido tem sido o mais votado pelos membros do Ministério Público. O resultado da eleição saiu há pouco. Os promotores Leda Mara, José Roque e Paulo Stélio foram os mais votados. Agora, quem escolhe é o governador do Estado. Municípios do Alto Rio Negro estão em situação de emergência por causa da malária. Os agentes de endemias denunciam a falta de equipamentos e condições de trabalho nas ações de combate à doença aqui no Estado. Febre alta, calafrios, tremores no corpo e dor de cabeça. O Vinícius já conhece bem os sintomas da malária. Foi vítima da doença quatro vezes. Você passa muito mal, sente muita coisa, né? Muita coisa, né? Você toma, tá com... Fazendo dois meses agora que meu irmão pegou aqui também. A galera já tá recuperando ele. Ele mora no Tarumã, o bairro com maior incidência de casos de malária na capital. A Jennifer mora no mesmo bairro. Diz que, por sorte, nunca pegou a doença. Mas o medo é grande. A gente tem medo aqui, por causa da área, que é um pouco de risco de mata. Tem garapé que passa aí embaixo. A gente tem muito medo, porque as reações são muito grandes, né? A melhor forma de vencer a malária é com prevenção. O diagnóstico precoce e o tratamento oportuno e adequado é fundamental para conter a doença. Lembrando que malária tem cura. Hoje nós temos mais de 1.100 postos de diagnóstico de malária distribuído em todo o território do Estado. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, de janeiro a agosto de 2018, o Amazonas registrou 46.900 casos de malária. Uma redução de 7% comparado com o mesmo período do ano passado, onde foram registrados 50.547 casos. Apesar da redução, a situação no interior do Estado preocupa. Os municípios do Alto Rio Negro estão em situação de emergência. Por lá, o problema maior é com os agentes de endemias. Eles reclamam da falta de condições mínimas para fazerem o trabalho de combate ao mosquito. A gente nunca trabalhou realmente com equipamento adequado. E também nunca fizemos um exame de colinesterase. E a gente está fazendo esse pequeno vídeo para que isso sirva para alguma coisa. Os agentes dizem ainda que a alimentação é de má qualidade e que muitos deles estão adoecendo. Nós estamos sem equipamento de proteção individual. Que também é o que poderia proteger, pelo menos impedir que nós tivéssemos doenças como câncer no sangue, problemas graves respiratórios. Tudo isso é um descaso e é desumano que estão fazendo conosco. A nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde do Estado em busca de respostas sobre as denúncias feitas pelos agentes de endemias mostradas aí na reportagem. Mas até o fechamento desta edição não fomos atendidos. O corredor ecológico do Minduque há 40 anos era um dos locais mais procurados para o lazer em Manaus. Está poluído e degradado. Não existe um projeto de recuperação da área. A qualidade da água foi tema de uma tese de mestrado. A beleza de um dos cartões postais de Manaus agora só é vista em fotografias. O corredor do Minduque há 40 anos permanece com águas poluídas. O que era um dos principais balneários da capital não pode mais ser utilizado. As questões do ponto de vista da saúde, as doenças de veiculação hídrica, é um negócio muito sério. Das parasitose intestinais, aí parte da questão da leptospirose, das hepatites, etc. Apenas uma parte do corredor sobrevive a essa degradação. São três nascentes. Aqui é o início do corredor ecológico urbano do Mindu. São 22 quilômetros de extensão que banha mais de 10 bairros em Manaus. As nascentes são limpas e próprias para consumo. Mas à medida em que avançam para a cidade, as águas se tornam poluídas. Este pesquisador é autor de uma tese de mestrado sobre a qualidade das águas no Mindu. Ele criou um aplicativo para que a população conheça detalhes sobre o lugar. A ferramenta também permite o acesso a dados que podem ser utilizados em políticas públicas para a recuperação do corredor ecológico. Além de ser para chamar a atenção na própria população, também chamar a atenção da iniciativa privada e também do poder público. Principalmente porque hoje o Garapé do Mindu faz parte de uma grande bacia, que seria no caso a Bacia Hidrográfica São Raimundo, mas que também não tem nenhum comitê de bacia. Atualmente a nossa legislação preconiza dessa forma, que se tenha um mecanismo de proteção. A meta é que um dia a área possa ser recuperada e volte a fazer parte dos momentos de lazer dos amazonenses. Tomara, né? E olha, já está tudo pronto para o debate com os candidatos ao governo do Estado que acontece amanhã aqui na TV em Tempo. É a oportunidade para os eleitores conhecerem um pouco mais sobre as propostas de cada um deles. Temas como segurança, saúde, educação, entre outros, serão abordados. Tudo foi definido em reunião com os representantes de cada candidato no mês passado. O debate de amanhã é o terceiro realizado pela TV em Tempo nestas eleições. Os candidatos já estiveram discutindo segurança, emprego e renda no programa Agora. Dessa vez, eles vão apresentar propostas não só para geração de emprego e renda e segurança, mas também outros problemas que afetam a população do Estado. Eu vou votar na pessoa que vai votar o governo para frente. Será que eles estão preocupados com a segurança? Eu quero saber o que eles vão fazer pela educação. O debate vai durar uma hora e meia e vai ser no estilo sabatina. Cada candidato vai ser questionado sobre cinco temas pelos adversários. E a pergunta será livre. Cada um vai ter o seu bloco e aí, no fim, cada um faz suas considerações finais. Então, a gente pensou em tudo isso, que é para justamente dar a oportunidade para o eleitor organizar as ideias e ele poder ver quais são as melhores propostas que cada candidato tem para essa eleição desse ano. Esse aqui é só um pequeno espaço do cenário onde os candidatos vão estar em sabatina. A proposta do debate da TV em Tempo é para você ter a certeza e saber em quem votar. 60 profissionais, entre técnicos, produtores, editores, cinegrafistas e jornalistas, estão envolvidos. Profissionais de qualidade, realmente, para levar o que é de melhor, aliando aos nossos equipamentos todos em HD e para conseguir levar, realmente, com qualidade, o nosso trabalho. O debate também vai ser transmitido pela internet, no portal Em Tempo e em todas as plataformas digitais do Grupo Em Tempo. Além disso, a Rádio Nativa, a Rádio Mel de Tefé vão transmitir e a Rádio Eu e Você, em Boca do Acre, vai retransmitir o debate. E para você que quer conhecer as propostas sobre segurança, saúde, educação, emprego e renda vão ser discutidas aqui na TV em Tempo. Seis candidatos, uma hora e meia de debate. E se você também estiver em dúvida, eu te convido a assistir o nosso debate. Amanhã, às 10h15 da noite, debate com os candidatos ao governo do estado do Amazonas. TV em Tempo, eleições 2018. É claro que você não vai perder. Uma ótima noite a todos e a gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho